A seguir temos herbologia, Harry. A estufa de herbologia fica fora nos derrenos. A estufa de herbologia, Harry. A estufa de herbologia, Harry. Vamos, Harry. A professora Sprout está à nossa espera lá dentro. Ouvi dizer que temos de ter cuidado com a tentácula venenosa. A lição de hoje vai ensinar-vos a lançar um encantamento de corte. O nome correto para este encantamento é Difindo. Verão que foi revelada uma abertura na parede. Do outro lado está o desafio Difindo. Sr. Potter, importa-se de avançar, por favor. O livro do feitiço de Difindo está do outro lado do túnel. Quando conseguir apanhar, o encantamento de Difindo será seu. Depois deve voltar para a sala de aula. Percebeu, Sr. Potter? Percebeu, Sr. Potter? Percebeu, Sr. Potter? C um troll eu sei que hoje no caro ronnie eu só vamos ir me on view depois de ficar 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 a e o Um escudo a fio Um burro de caldeirão Como é que eu passo por isto? Um burro de caldeirão 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 O LIVRO DO FEITIÇO DE FINDO FLIPENDO Um burro de caldeirão Um cromo de feiticeiros Boa! Um doce para corujas Um escudo a fio Edwig! Um doce para corujas A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS! A CIDADE NO BRASIL 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 Flipendo! Rumos! Defendo! Defendo! Vamos! Defendo! Flipendo! Defendo! 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 Meu nome é Tosh Chocolate Um crombo de feiticeiros Gifford Overton Defendo! Gifford Overton Um escudo a fio! Vamos! 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 Exposificar! 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 Um escudo a fio! Um pastel de abóbora! Flippendo! Flippendo! Um escudo a fio! Um escudo a fio! Defendo! Flippendo! 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 Defendo! Flippendo! 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 O que é isso? 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 O que é isso?